Vá no céu, os anjos cantam, viva, viva o Rei. Espírito, coro celestial, na bela cidade eterna, e leve também estarei. Na santa cidade de luz, louvando-se em mim, o meu Rei, o meu precioso Jesus. E do rio puro de água, viva, que vem de Deus Pai. Se cada um há tristeza e dor, só paz, alegria e amor. E leve também estarei. Na santa cidade de luz, louvando-se em mim, o meu Rei. E leve também estarei. Na santa cidade de luz, louvando-se em mim, o meu Rei. O meu precioso Jesus. O meu precioso Jesus. O meu precioso Jesus. O meu precioso Jesus.